Meus amores, que saudade de vocês! Gente, ó, lembrando que são dois emojis, tá? Fui boazinha dessa vez, vou escolher quatro pessoas. Quero só ver quem que vai acertar. Gente, eu achando que eu tô em São Paulo, né? Aqui em Maceió, de blusa gola alta. Gente, essas calças eu tô amando. É porque aqui em casa ainda não tem espelho grande pra mostrar pra vocês. Mas o tanto que essas calças vestem bem, gente, não existe. Ó. E eu sempre com essas blusas gola alta, calça e tênizinho. E aí, vocês gostaram? Meus amores, vim fazer meus cílios. Aqui, ó, gente, nada de cílios. E elas, as meninas, já domicílios aqui de Maceió. Vou fazer meus cílios pela primeira vez. Eu tô ansiosa já. Pra quem gosta de maquiar, já é uma excelente pedida, né? Porque a gente já economiza 80% do nosso tempo. Então... Principalmente pra quem não sabe o colar. E, gente, pra quem também não gosta de maquiar, é super prático, né? Se acordou, passou um blushzinho, já fica pronta pro dia inteiro. Quem não quer mais vergonha nesse carnaval, né? É verdade. Pular, beber todo. De repente, os cílios descolados. Ai, me enrola. Minha gente, porque eu tô mais chocada. É que aqui ela tem a fabricação própria do cílios, gente. E ela mandou passar a mão. E não é aqueles cílios duros de boneca. Porque, geralmente, o pessoal coloca, né, amiga? É, bem durinho. Gente, eu fiquei chocada. Queria que vocês pudessem sentir. Porque é bem... Ah, não consigo mostrar. Ó, mas é bem bonitinho. Olha a bolsinha dela, menina da... Da... Da Louis Vuitton. Gente, a gente tá aqui embaixo, aproveitando a vendinha, né? Aí a Amanda queria fazer cuscuz, só que lá em casa não tem. Não tem. Tá bom de comprar cuscuzelos já, né, linda? É, mas, gente, aqui embaixo, tudo... Pra mim, que moro sozinha, é muito prático, né? Ó, pego aqui e a gente paga pelo aplicativo. Gente, as comprinhas das gatas, coca, biscoito... Saudável, né? Só bagana, né? Só bagana, gente. A gente vai comer, que já já a gente vai pra igreja, né? Adezinha. Olha a paz que essa vista aqui me traz. Às vezes eu fico aqui sentadinha, sabe? É, pensando, imaginando e refletindo. Ai, gente, sou tão grata. Aí eu olho aqui e já tenho mar. Meu Deus do céu. Visita boa é uma dessa, né, gente? Ó, amiga, passando um cafezinho. Gente, ó, lavando os pratinhos da amiga. Maravilhosa! Quero te receber mais vezes aqui em casa. Não, amor, nunca foi hoje, nem vou comer. Meus amores, cafezinho com a minha amiga. Amiga, tá gostando do atum? Ó, amiga! Eu também nunca comi a atumada, hein? Sim. Eu nunca comi a atumada, não. Vou experimentar pra ver se é bom. Quanto isso a gente tá aqui no café, imagina, que somos movidas à base de café, né? Prontíssimas para a igreja, hein, amiga? Oi, vamos lá, né? Vamos orar. Gente, o culto é todos os dias terça e... Vai na frente, amiga. Terça e sexta. Terça e domingo. A gente tá indo hoje. Tá difícil liberar o perdão pra quem disse que você não era nada, que você não ia conseguir. Tá difícil liberar o perdão pra quem te maltratou a vida inteira. E Deus tá vindo e dizendo, eu quero te abençoar tanto. Eu quero fazer tantas coisas na tua vida. Eu quero te usar tanto. Eu quero derramar a minha glória na tua vida. Mas tu precisa liberar esse perdão. Tu precisa assarar o teu coração. Tu não precisa ser doente. Meus amores, fim de culto. Ó, estamos indo pra casa. Ai, do nada arrancamos uma carona com a maravilhosa. Gente, Deus é maravilhoso. Uma bênção no culto de hoje. A paixão de Deus falou tremendo a você. Comigo. Gente, ela me revelou coisas que ninguém sabia. Tu acredita? Ela revelou o opo. Ela é maravilhosa. Ela é uma mulher pequena, mas se torna gigante. Gente, eu não esqueci não de vocês, viu? Vou dar uma olhada agora no direct. Não sei se foram quatro, cinco pessoas que eu falei. Não sei. Eu vou olhar agora. Tenho calma. Vocês estão aí tudo mandando mensagem. Ai, tu esqueceu. Esqueci não, gente. Só que hoje foi bem corrido mesmo. Meus amores, vocês estão me perguntando muito onde é a igreja, né? É da pastora Simone, gente. Fica lá no Jaraguá. Tem culto toda terça e todo domingo. Às sete e meia. Gente, a pastora, ela tem muita unção, gente. Eu nunca me senti tão bem na igreja. É como me senti lá. E meu segundo culto. E eu já quero ir mais e mais e mais vezes. E levar mais pessoas pra conhecer. Porque, gente, quem puder ir, vá. Tire um tempinho pra agradecer a Deus. Um tempinho da sua vida. Que vocês não vão se arrepender. E hoje a pastora, gente, Deus usou fortemente ela pra falar comigo. Que ela é muito usada, gente. É muita unção. E ela me falou coisas que eu não falava pra ninguém. Que ninguém sabia. É... É muita unção, meu Deus. Quem puder conhecer, gente, vá. Meus amores, e nesse carnaval, o que é que vocês vão fazer, hein? Eu vou ficar em casa, gente. Quietinha, deitada. Olha a bagunça que tá. Ficar aqui quietinha. Vocês vão pra algum bloco? Gente, é porque eu não gosto de festa. Carnaval em si, gente. Eu não gosto, não. Vocês gostam. Meus amores, banho de lua. Vocês gostam, gente? Ó, deixando os pelinhos todos douradinhos. Eu amo. Agora pinica, né, gente? Gente, a gente sofre. Mas eu gosto de fazer. Fica tudo douradinho. Meus amores, olha esse hidratante. Vocês já usaram, minha gente? É da Giovanna Baby, véi. Ele deixa aquela sensação perfeita. Pele macia, cheirinho de bebê. Eu amo. Eu só uso, gente. Sabonete, hidratante, tudo de bebê. Gente, mas é sério. Eu tava precisando de calcinha, véi. Eu só tenho aquelas calcinhas escandalosas. Fio. E essa daqui, pra passar o dia inteiro com ela e tudo mais. É perfeita. Peguei esse conjuntinho aqui também. E amiga, e tu faz entrega aqui em toda a Maceió. É penido também, né? Em toda a Maceió é penido. Eu deixo aqui. Deixa o linkzinho aí. Vou deixar o link, o arroba da loja, gente. Pra vocês que querem. Obrigada. E tem vários... Não só tem isso aqui não, tá, gente? Isso daqui foi porque ela vendeu e trouxe aqui pra eu ver. Mas vocês podem encomendar. Podem encomendar que eu vou na loja e pego. Aí. Do nada, vim no mercado com o Beto. O Beto tá fazendo a função. Mãe. Tá sendo minha mãe. Aí, do nada, ele chega com um monte de limão. Aí, pra quê, amigo? O limão. Você vai espremer de manhã um limão. Meio copo de água morna. Vai tomar em jejum. Aí, todo dia, esse monte de limão. Isso. Ele é ótimo pra limpar o fígado. Gente, toda vez que eu venho no mercado nessa parte, eu fico meio emocionada. De truques aqui. Qual é a dica, amigo? Você tem que sacudir ela e olhar. Vocês sabiam disso, ó? Sacudir e olhar se ela tá escura. Vocês forem comprar carne, vocês têm que olhar se o fundo dela tá escuro. Porque se estiver escuro, não presta, né? Tem uns truques do mercado, né? Eles pegam, botam a parte vermelhinha em cima e embaixo fica escura. Ah, tá vendendo logo. Por isso fica tudo bonitinho, vermelhinho. Ó, tá vendo que tá vermelhinho? É, mas você vê. Tá, gente, ó. Aqui em casa não tem cosquiseiro. Aí eu falei, amigo, vamos comprar. Aí ele não. Não precisa. Porque tem como fazer no micro-ondas, gente. Hidrata a massa com a água, sal a gosto. Aí você coloca aqui, ó. Isso aqui é uma poção normal, uma pessoa só. Uma pessoa só, né? Pra quem mora sozinha, né? É prático. Aí bota no micro-ondas, né? Dois minutos e trinta segundos. Dois minutos? Dois minutinhos e trinta segundos. Tocada, gente. Aí, vendo? E eu não apertei a massa. E fica bem soltinha, né? Eu não apertei a massa. Só aperta aqui assim. Ela se forchou. Gente, o bom, ó. É que a gente tá fazendo as coisas assim. Tocando, gente. Ó, meu amor. Agora é a hora da verdade. Vamos ver. Igual um bolo, né? Caraca! Gente, dois... Eu sentei, mexi no celular. Dois minutos certinho, já ficou pronto. Porque no cuscuzero demora mais, né, amigo? Demora quantos minutos no cuscuzero? Dez minutos pra cozinhar bastante. Caraca! Gente, fica lindo, ó. Aqui, amiga, é o que? Lasanha? Uma lasanhazinha. Já tá deixando... Gente, o Beto tá fazendo a minha comida pra semana. Final de semana, né? Pra final de semana, que eu vou viajar amanhã. Sexta-feira, quer dizer. Amanhã é sexta, né? É. Amanhã é sexta, já tá deixando. Não, amanhã é quinta. Quinta. É. Quinta-feira você come. Quinta, sexta, sábado e domingo. Aí, gente, ó. A lasanha. O cuscuz. Eu já aprendi a fazer certinho. E aqui também já tem o meu almoço da semana, né? Também. Estrogonofe. Estrogonofe. Arroz. E verdurinha. Bem prático, minha gente. Minhas amores, acabei de chegar em casa. Gente, tô parecendo uma berinjela toda de roxo. Gente, olha que linda a vista aqui do quarto de visitas. Ó. Muito lindo mesmo. Caraca, gente. Hoje o céu tá lindo. Ó. Gente, deu fome. Vou esquentar o almoço. Gente, eu soube. A Amanda me falou. E esses micro-ondas da gente que mora aqui perto da praia e tudo mais. Eles não funcionam bem por conta da maresia. E esse aqui, gente, ele não esquenta bem, não. Minha gente, eu não sabia que não podia botar talher no micro-ondas, véi. Olha que doida. Vocês falaram que podia até explodir. Deus me livre, gente. Pelo amor de Deus. Mas, gente, obrigada pela preocupação de todo mundo. Vocês mandaram bastante mensagens, véi. Isso é que eu não sabia, né, minha gente? Não, 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 não. Gente, a melhor coisa... Colei minha orelha, né? Tá aqui toda colada. E pra tirar, gente... Ah! Amiga! Pra tirar isso daqui, Dalmi... Água quente! Meu Deus! Vem! A gente pegou cola com a vizinha. Tá doido. Tá? Tem que... Ai, mas minha orelha não é tão grande assim, não, amiga. Não é nada, eu não acho, não. Deixa eu descolar. Gente, vocês acham... É natural o descolando a orelha. Vocês acham que minha orelha é grande? Pequena não é, mas também, né? Não é tão grande assim. Minha gente, vocês preferem fritar ovo com óleo ou com manteiga, gente? Gente, vou fritar aqui agora com manteiga. Não sei porquê, mas eu acho que com manteiga fica mais gostoso. Posso estar errada, né? Meus amores, sumi, né, gente? Esse final de semana sumi. Mas, gente, ó... Não peguei no celular. Fui pra igreja. Ó, que mocinha regrada. Mas, gente, ó... Gostaram da foto de hoje, do look? Foi uma correria pra gente fazer essa foto. Que vocês não têm noção. Fui até no shopping comprar essa flor. Pra vocês verem o que é que eu não faço por vocês, ó. Que florzinha bonita. Põe a minha multa. Você coloca os pés pra cima. Sim. A gente fica pra cima. Embaixa e sobe. Ela tá aqui. Dando uma aula de personal. Enquanto a gente não tem, a amiga vem e ensina. Assim, tá certo, mulher? E sobe. Ai, gente, vamos embora. Vamos, minha moza. Miga, vamos gritar no açaí? Vamos, amiga. Uma hora desse. Um estilo que esse quarto tá. Gente, do nada. Me dá vontade de comer açaí. Não, eu sei que detalhe. É, lá... Eu já dei uma do lado do quarto da outra. Aí ela mandou mensagem. Gente, eu quero lavar meu cabelo. Porque, assim... Puro laque, né? Porque a gente colocou gel, pomada e tudo mais. Mas eu não vou nem me arriscar. Porque não tem um secador aqui. Pra não dormir com ele molhada, né? Porque senão fica gripada. Ai, gente. Vou só tirar a maquiagem agora. Pra deitar. Gente, ó. Que delícia, véi. A gente vai comer açaí com moranguinhos. Gente, esses moranguinhos... Eu compro na quitandaria. Ele já vem, assim, congelado. Pra fazer suco, é perfeito. É só bater... Só bater no liquidificador. E aqui já pega, assim? É, amiga. Ah, mas tem que cortar, né? Sim. Já era. Amiga, sua unha é quase do tamanho da faca, mulher. Meu Deus. Minha gente, ela foi prender esse colar aqui em mim. Ela quase furou o meu pescoço. Mas prendei. Mas prendeu. Mas prendeu, minha gente. Quase lhe assustou. O que foi, amiga? Eu postei o seu vídeo no meu status. Esse cara é gostoso. Os caras... Ai, amiga, como é que você consegue fazer tudo com essas unhas, hein? Não consegue, mulher. Aqui que eu vou ouvir que eu não faço nada. Diga que eu lavei os pratos. Minha gente, ela lavou os pratos. Fez faxina aqui em casa. Tudo com essas unhas. A unha quase... Sim, mulher. O que foi? Não, eu tenho que ir embora, amiga. Vim pra cá, minha gente. Tem que treinar dois horários. Porque é comida. A gente come toda hora. Toda hora ela me faz comer. Eu come montei a dieta. Por isso que eu vou pra academia duas vezes. Gente, a gente comeu a lasanha que ela fez perfeito, tá? E agora a gente tá comendo açaí. Açaí, minha gente. Pra vocês verem. Eu vou nem ir embora. Porque se eu ficar ação do dia aqui... Graças a Deus que tem comida, né, mulher? Ela vem assim. Amanhã a gente vai comprar mais moranhas na ladeira. Eu amo. E agora a gente vai comprar mais moranhas na ladeira. E agora a gente vai comprar mais moranhas na ladeira. E agora a gente vai comprar mais moranhas na ladeira. E agora a gente vai comprar mais moranhas na ladeira. E agora a gente vai comprar mais moranhas na ladeira. E agora a gente vai comprar mais moranhas na ladeira. E agora a gente vai comprar mais moranhas na ladeira. E agora a gente vai comprar mais moranhas na ladeira. E agora a gente vai comprar mais moranhas na ladeira. E agora a gente vai comprar mais moranhas na ladeira. Meus amores, como eu passei esse tempo sumidinha, né? Vou deixar aqui uma caixinha de perguntas pra responder tudo que vocês quiserem saber. Gente, ó, podem mandar que eu vou responder, tá? Meus amores, hoje eu decidi sair pra comer, hein? Gente, faz tempo que eu não saio, né? Só fico trancada em casa. Aí hoje eu decidi sair. Minha gente, eu pedi um risoto de frutos do mar com... Como é o nome disso daqui? Polvo. Chocada, minha gente. Tu pedi o quê, amiga? Carne? Eu pedi uma carninha porque eu fiz a plaza em um copo e um risoto. Nossa, gente, mas eu tô com muita fome, velho, em comer. Minha gente, do nada, no prato, uma concha. Ai, mas é concha de verdade. Já pensou a pessoa, ela engole isso e sem querer... Já pensou, amiga. Gente, então. É um loiro, pera ao lado, ó. Inclusive, gente, eu enjoei da cor. Já quero mudar, quero ir no cítico, quero dar uma escurecida. Mas não mora em no iluminado. O que é que vocês acham? Minha gente, porque eu tô morando agora em Maceió. Vocês não viram, não? Eu acho que essa pessoa não viu mais gente. Vou continuar assim, dona Pula. E já perguntei à minha mãe quando é que ela quer vir pra cá. E ela não me respondeu ainda quando é que ela vem. E ela não me respondeu ainda quando é que ela vem. Gente, eu gosto de homens mais velhos e homens com barba. Prefiro. Hã? Dery. Não, amiga, Dery não. Eu gosto de Dery. Dery não, porque o meu tem 30 alguma coisa, não? Dery não. Gente, esse salto é lindo. Mas ele, velho, incomoda demais. Tô aqui com meu dedo todo doído. Gente, melhor foi que eu trouxe meu tênis. Ai, já sei. Vou colocar meu tênis. Melhor. E talvez porque a gente ia pra outro lugar, não era mulher. Deve ter uma hora. E não, velho. Mas, velho. E o pai desse tênis, viu? Gente, eu preciso que ela tá na cara com calma. E o pai desse tênis. O dinheiro vai ser. Tá. Ô, minha gente. E que torneira é essa? Cês já viram? Ai. Como é que faz papirinha? Roda, é? Ah. Chocada. Oxe, que estranho. Essa aí eu não quero quebrar, pelo amor de Deus. Tênis, minha gente. Eu não quero guerra com ninguém. Esse tênis aqui, ele já andou tanto, minha gente. Já, já ele sai sozinho. Preciso comprar um tênis de novo porque eu só tenho eles. Acredita? Sou muito relaxada, minha gente, com essas coisas. Só compro salto, salto, salto e não compro. Chegou o UF e ela toda espantada. Como é? Minha gente, é porque aqui onde eu moro tem três, duas torres. Nessa torre aqui, eu descobri que aqui tem... Três, ela vai doido, que nada. Minha tem duas, eu fico o quê? Meia hora, como ela pudesse mandar. Eu fico meia hora esperando esse elevador aqui com três. Por que, sério? Ela tá lá dentro, desceu. Ficou desesperada. Será que ela vai saber? Subi. Que ela é pêssega. Agora. Minha gente, tá sendo tudo. Mas eu quase não fico sozinha, né? Que minhas amigas estão aqui comigo. Amiga, eu tô perguntando como é que está sendo pra mim morar sozinha. Ela vai cozinhar. Eu que faço isso, né, querida? Eu que lavo roupa, eu que faço almoço, eu que limpo a casa. Então, eu sei como é. Ainda tenho que aprender. Pode ser de outra pessoa, pode ser dela, ó. Pode ser dela. Eu quero perguntar se tu posso ser teu. Vem, menino, vem. Arroçar comigo, vem. Se é difícil pra mim manter, assim, tipo, pra ficar bonita, é, né, mulher. Porque toda semana tem que estar no salão, tem que fazer as unhas, tem que fazer o que? Depilação. Comprar o quê? Comprar maquiagens. E é isso. Gente, eu coloquei 335ml. Eu sou magrinha, eu tenho 50kg. Tipo, eu acho que mais que isso eu não ficaria legal, não. Então, agora eu não pretendo aumentar, não. Tá ótimo. Minha gente, eu tô até vergonha de mostrar. Vocês vão ficar de queixo caído. Vou fazer um réus mostrando o antes e depois. Vocês não vão acreditar. Só esperem. Uma pena que eu não estou atenta, né? Não tô fazendo leilão. Tá ficando doido? Ai, te respondi. Você não me mandou uma pergunta, mas mesmo assim te respondi. Minha gente, mesmo com o ar-condicionado aqui, eu fico com o ventilador. Eu não largo o ventilador. Porque eu gosto de dormir com barulhinho e eu tenho alergia, ar-condicionado. Eu fico com o meu nariz escurizando e com dor de cabeça também. Acreditam? Vocês preferem ar-condicionado ou ventilador, gente? O ventilador é gostosinho, né? Eu tô com o ventilador. Aqui te